Vocês são demais, galera! Me renega pela aldeia urbana Solitária é o que me encana Eu sei, nóia da daba Oi, oi, não consigo conter Lágrima rola, oi Dos meus olhos por não saber Onde andará minha princesa na aldeia urbana E lá se vai minha riqueza mais uma semana Onde andará minha princesa na aldeia urbana E lá se vai minha riqueza mais uma semana Coração está tendo em chamas Natureza essa de quem ama Eu sei que a distância Oi, oi, que afasta meu bem querer Nó na garganta Oi, que me impede de adorbecer Onde andará minha princesa na aldeia urbana E lá se vai minha riqueza mais uma semana Onde andará minha princesa na aldeia urbana E lá se vai minha riqueza mais uma semana E lá se vai minha riqueza mais uma semana Onde andará minha princesa na aldeia urbana